Química analítica, química inorgânica, química orgânica e físico-química. Essa é a divisão estrutural nossa lá no Instituto. Somos hoje em 78 docentes, 9 professores colaboradores e 9 pesquisadores colaboradores. Algumas dezenas de pós-docs. Na graduação hoje, em torno de 550 alunos e na pós-graduação, 400 alunos. Nós oferecemos quatro disciplinas distintas. Bacharelado em Química, Bacharelado em Química Tecnológica, Licenciatura em Química. Temos o curso noturno, que é o curso de Química Tecnológica. São dezenas de cursos de extensão que nós temos em nossa grade. Temos em termos de linhas de pesquisa e atuação do químico, por exemplo. Desde a questão de polímeros, petróleo, até a questão das ômicas, nanotecnologias. Temos convênios com várias empresas e esses convênios vêm justamente para ajudar toda a manutenção do Instituto. Nós temos uma central de análise que atende não somente as nossas demandas internas ali do Instituto de Química, mas também as demandas da Unicamp ou até fora. As demandas da sociedade, com análises, com pesquisas, enfim, com desenvolvimento. Todo o estudo em relação à água. Essa é uma forma, na realidade, de que a gente possa usar a infraestrutura, que no final das contas é de todo mundo, e retornar isso para a sociedade.